Vamos, vamos galera! Priscilane na área pra mais uma correção de redação e você achou que eu havia me esquecido me da União Oeste? Mas é claro que não, senhor, mas o que acontece que tem tanta coisa aqui nesse canal, meu filho, que eu deixo a bolinha cair. E agora nós vamos fazer a análise de um artigo de opinião do último vestibular de uma tensátera que tirou 55 na prova. Então vamos analisar aí esse artigo de opinião pra nós vermos o que ela escreveu, o que tá certo, o que tá errado, o que poderia ter melhorado. Lembrando que eu ainda tenho vagas aí pra minha turma da União Oeste, esse ano será cobrado o artigo de opinião. A proposta dessa redação que eu vou analisar é sobre a participação das mulheres na política, mas antes, mas antes, roda a vinheta! Vamos lá? A Bíblia tirou 55 nessa redação, então vamos ver o que ela errou, o que ela acertou e vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha fuça, vamos lá. 55 nessa redação. Ela fez aí uma introdução, um primeiro parágrafo de desenvolvimento, um segundo e uma conclusão. Por um Brasil mais feminino. Eu acho que eu vou colocar, não, vou ficar assim mesmo. Por um Brasil mais feminino. 1º de janeiro de 2010. Essa é a data que representa o marco histórico na trajetória política do Brasil. É a primeira vez que uma mulher recebe a faixa e o cargo presidenciais no país. Esse cenário deixou-me levemente esperançosa acerca da existência de um futuro promissor para a nossa sociedade. Afinal, eu, como mulher preta e periférica, símbolo da interseccionalidade proposta por Carla Arutireme, nunca cogitei que vivenciaria essa cena. Esse cenário me deixou, né, porque o esse aí é a palavra atrativa, tá? Colocou a máscara social, fez aí uma menção aí a uma informação de outra área do conhecimento, demonstrou aí muito bem domínio da alusão, Deus é mais. Digo isso porque a participação das mulheres na política brasileira, olha lá, faz menção ao tema, muito importante isso, tá? A maior parte das redações que eu corrigi sobre essa temática, né, e aqui estão até no canal, os alunos acabaram dando mais ênfase para a questão da desigualdade de gênero, a questão do machismo, a questão da violência contra as mulheres, e acabaram se esquecendo aí de abordar a participação das mulheres na política. Então, por isso que tiveram aí a nota prejudicada. Ainda é permeada por contradições e assente de forma lenta e gradual. A partir disso, é possível perceber que o país fundado sob uma mentalidade machista e patriarcal carece de mais feminilidade a fim de incumbir, após o bicentenário de sua independência, que mulheres podem e devem participar da política. Muito bem, gostei aí da sua introdução, você se posicionou, lembrando, gente, que mais importante do que trazer alusão, mais importante do que trazer repertório, mais importante do que você fazer essas menções aí a outras áreas do conhecimento, é você realmente defender o seu posicionamento. Então, você precisa ter um posicionamento muito claro. A base do artigo de opinião é essa, defender o posicionamento por meio de argumentos. Então, você precisa ter esse cuidado, você precisa ter essa atenção no seu texto. Vamos ver quais foram os argumentos que ela utilizou. Esse quadro, que não é pintado mais feio que a realidade, teve seu berço na formação histórica colonial, que ao ser constituída principalmente pela mentalidade europeia, mudou a forma de tratamento para com as mulheres. Isso porque, nas sociedades dos povos originários, a presença feminina era muito valorizada e relevante para o cotidiano, mas, com a chegada dos povos de primeiro mundo, leia-se, ignorantes, machistas e opressores, tudo se transformou. De símbolos nativos, as mulheres passaram a ser vistas como meros objetos sexuais, dotadas de uma inteligência mínima que cuidar dos afazeres domésticos e do prazer, dos maridos era algo demasiado, mínima que o cuidado dos afazeres, aqui ficou um pouco truncadinho, tá? Que cuidar dos afazeres domésticos e do prazer era algo demasiado, né? Dotadas de uma inteligência mínima que cuidar. Aqui ficou um pouco truncado e aqui probleminha de concordância. Infelizmente, muito desse pensamento é perpetuado e nos atormenta até hoje. No entanto, ao presenciar ao vivo e a cores, crase incorreta, uma mulher chegar ao cargo presidencial, uma esperança acendeu-se em meu peito, fazendo-me crer que somos capazes de ocuparmos o espaço que quisermos e que haverá lugar para as próximas gerações femininas comandarem o país. Muito bem, gostei aí do seu parágrafo. Ainda que você tenha alguns deslizes de língua portuguesa, você conseguiu aí mostrar para a banca o seu conhecimento. Então, você trouxe aí essa questão histórica, mas você não ficou apenas na questão histórica. Você trouxe aí a questão atual e mostrou como que isso afeta, né? Que você tem essa esperança, você sabe da importância disso. Então, olha só, você está ainda fazendo uma menção, ainda que indireta ao título. Gostei aqui quando você colocou, leia-se ignorantes, machistas e opressores, tá? Os alunos têm muita dificuldade em trazer essa ironia, em trazer essa acidez para o texto e essa é uma forma que você fez e fez muito bem, tá? E aí, eu gostei que você também usou aí o, no entanto, fazendo essa contra-argumentação, tá? Mostrando aí para a banca o seu posicionamento. Em paralelo, as consequências do enraizamento desse pensamento retrógrado convergem para uma ascensão gradativa das mulheres dentro do campo político, sendo, muitas vezes, vistas como participantes que contemplam a cota das minorias, ao invés de serem capazes de realmente fazer política. Muito bem. Mesmo que em alguns estados das regiões norte e nordeste do Brasil as mulheres já tivessem autonomia para votar e serem votadas, foi somente a partir de 1934 que essa ação foi oficializada nacionalmente com a Constituição promulgada por Getúlio Vargas. E, ainda assim, a presença feminina nesse meio é desprezada e ridicularizada. Uma vez que consigam chegar ao poder, sempre haverá alguém para desqualificá-la e retirá-la erroneamente. Olha lá. Aqui é um probleminha de concordância. Uma vez que, ao conseguirem, poderia ter colocado, né? Chegar ao poder, sempre haverá alguém para desqualificá-las e retirá-las erroneamente. Tá? Então, aqui também ficou um pouquinho truncado. É triste viver todos os dias sabendo que mulheres, assim como eu, podem nunca chegar a um local de prestígio, sendo ainda vistas e tratadas como menos aptas e incapazes, apenas por sermos mulheres. Contudo, ainda... Então, cuidado aí com a repetição, tá? Você já trouxe o ainda anteriormente. Nutro a esperança que me move, pois não aceito mais que sejamos desprezadas. Sendo assim, é perceptível que a participação das mulheres na política brasileira, ainda, repetição, é um fardo para a parasociedade, impossibilitando que ascendamos ao poder. Seja por medo de nos tornarmos mais capazes e competentes que aqueles que estão no meio por décadas, seja por pura e plena ignorância, merecemos um flare play para tentar. Hum, querida! Amei essa parte aqui. Muito, muito bom. Merecemos uma chance real e verdadeira. O Brasil merece apreciar a feminilidade em todos os seus eixos, especialmente na política. Tá? Então, olha só. Deslizes de língua portuguesa. Tá? Eu senti falta aí de você fazer essa menção ao título no seu texto. E senti falta também desse cuidado aí com a repetição de palavras. Às vezes você acabou repetindo demais. A sua máscara social, ela foi mobilizada, mas ela não foi mobilizada de uma maneira a contribuir para a argumentação. Então, você poderia ter se colocado um pouquinho mais no texto. O que que interessa para nós sabermos? A União Oeste exige o atendimento não só a União Oeste, né, gente? Mas é que agora nós estamos analisando a União Oeste. Mas ela exige o atendimento efetivo do tema. Não adianta você abordar de uma maneira superficial, tangenciar o tema. Não é aprofundar, né, dentro da proposta. Você precisa seguir a proposta, gente. Do contrário, você vai ser severamente penalizado. Então, aí, concordo com a nota atribuída pela banca. E desejo aí, minha filha, sucesso para você. Pode escrever a redação? Bora! Não esquece, meu filho, de curtir, compartilhar, comentar e ajudar a Psylone a crescer. Vamos lá? Bora escrever a redação, meu filho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!